Fala aí meu! Beleza? Beleza pura! E aí o esquema rolou? Esquema? Que esquema? Você vai ficar tranquilo assim mesmo. Aquela menina lá que pediu pra ficar com você. Ah meu, meu, meu. Essa menina aí fica com todo mundo, já passou na mão da maioria dos caras da escola lá, meu. Não acredito, você vai perder essa oportunidade? Meu, eu não sei, eu não quero perder oportunidade, mas eu não quero ser só mais um da listinha dela, tá entendendo? Ah, pra pôr lá na agenda aqui. Ah, eu tenho que ir nessa, tô atrasado, quem avisa amigo é, hein? Fala. E aí, faço o quê? Ficar significa um relacionamento afetivo sem compromisso, normalmente não associada ao componente da fidelidade. Ficar? Com quem? Quando? Onde? No fundo, no fundo, o nosso desejo não é o de ficar, porque as coisas passageiras, momentâneas, superficiais, não nos satisfazem, porque nós fomos criados para aquilo que permanece, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Mas ficar é pecado? Essa resposta nós não precisamos procurar do lado de fora, porque nós a encontramos dentro de nós. Conhecemos a árvore pelos seus frutos. E depois de ficar, ficar e ficar, o fruto que fica é o vazio interior. Algo que não nos preenche, porque na verdade, o que nos completa é o amor verdadeiro. Ficar, mais, ficar, mais, ficar, mais, ficar. Igual a vazio interior. Vixi, vou ficar no prejuízo. Enquanto o namoro sério nos faz subir degrau por degrau em direção ao amor verdadeiro, e isso nos realiza, no ficar, se esvazia o verdadeiro sentido do amor, nos faz descer, retroceder. Maluco, eu já fiquei com vários, tá entendendo? E a fila tá andando, tá andando. O negócio é que nem bife, meu, você vai lá, escolhe, se serve, tira uma lasquinha, aproveita, um beijinho aqui, um beijinho ali, uma massa de cá, uma massa de lá, e depois, e depois, vai pra outra, meu. O lance é curtir, é curtição. Caiu na rede, é peixe, meu amigo, é peixe. Será que é isso mesmo? Ficar é coisificar as pessoas. Estou traduzindo, usá-las como objeto. Uso, depois descarto. Sei lá, como, como, como uma escova de dente. Um amasso, parece ser algo inofensivo. Mas as provas, dizem o contrário. As marcas ficam, e nós carregamos elas conosco. Pessoas que ficam, aprendem padrões de autogratificação, de exploração e de falta de disciplina. E isso vai gerar consequências no futuro namoro e também no casamento. Isso porque no ficar, se enfatiza os meus desejos, as minhas necessidades, o meu prazer. E este padrão egoísta, acaba se estabelecendo. Sem contar que o ficar pode gerar traumas, frustrações e decepções. Quem pense em ficar com muitas, muitos, muitos, do final da história, acaba ficando sozinho. E você, quer um amor de verdade ou de mentirinha? Não nascemos para viver sozinhos. Temos o desejo de ter alguém do nosso lado. Nós queremos um amor de verdade. Mas lembre-se, para tudo há um tempo. Vale a pena esperar o tempo certo, a pessoa certa. Ficar para quê? É melhor permanecer. Valorize a si mesmo e também os outros. E aí, já sabe o que fazer? Já sei o que fazer. Eu não quero ficar só por ficar. Eu quero permanecer. Eu quero um amor de verdade. É isso aí.